Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu hoje uma mãe suspeita de dopar a própria filha para facilitar o estupro pelo companheiro dela. A menina tem 14 anos e é deficiente visual. A polícia passou a investigar o casal depois de uma denúncia feita pela professora da adolescente que estranhou a mudança no comportamento da jovem. Rogério Correia de Lima e a mãe da vítima foram presos depois de um mês de investigações. Ela passou a verificar o que estava acontecendo com essa vítima, de modo que ela teve acesso às conversas de telefone da mãe dessa menina com o seu namorado e com quem essa mãe tinha um relacionamento esporádico. E aí passamos a investigar a partir dessas conversas de WhatsApp, cujo teor realmente são chocantes, né? As conversas são chocantes. Nos celulares dos dois, a polícia encontrou mensagens trocadas por eles. Nelas, a mãe oferecia a filha ao namorado. De acordo com as investigações da polícia, a adolescente teria sido estuprada três vezes. Os abusos aconteciam na casa de Rogério e em uma das vezes a mãe dela estava presente. Por causa da deficiência, a jovem era dopada antes dos estupros. Em depoimento, a mãe afirmou que foi induzida a cometer o crime para satisfazer o namorado. Ela afirma que partiu dela e que ela fez isso para satisfazer sexualmente o seu namorado. E hoje mesmo na delegacia, ela afirma que tem um sentimento muito forte por ele, ela afirma que está apaixonada por ele, por isso que ela fez isso. Mas o arrependimento só veio na delegacia. Muito arrependida. Não sei que você chega a esse ponto, não. A adolescente foi encaminhada para um abrigo, onde deve ficar até que a justiça decida se ela volta a conviver com a família. Já o casal vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia apresentou na tarde de hoje um homem suspeito de aplicar golpes como despachante. Pelo menos 25 pessoas foram vítimas. Um prejuízo de 19 mil reais. Bruno Fonseca. É isso mesmo, Jorge Corrêa da Costa, de 57 anos, está sendo acusado de estelionato aqui no 23º DIP, na zona centro-sul de Manaus. Ele enganava clientes por serviço de despachante no Detran. Segundo as pessoas, ele pegava um valor em dinheiro e nada era feito. Ele me cobrou 910 reais do documento, com o serviço dele, serviço do Detran, tudo junto. E me entregaria o documento sexta-feira. E sexta-feira eu voltei lá e não me entregou o documento. Eu queria pagar a pena do meu carro um dia, dia 4 de maio, retirando dois meses. Aí só me enrolava. Vem amanhã, vem meio-dia, vem uma hora. Aí eu ia, mas ele falou que só depois do outro dia, do outro dia. Fala que ele foi risco de dinheiro. Ele fala que gastou. Não dá muita resposta ainda no momento que ele estava endividado e precisava custear a família. Nós vamos instaurar um inquérito, ouvir todas as vítimas e esperar outras vítimas agora que estão vindo. Ele vai responder pelo crime de estelionato. Jorge Correia vai ser liberado e a polícia vai continuar investigando o caso. Eu volto com você no estúdio. A lei do farol baixo nas estradas do estado já começou a valer há três dias, mas tem muita gente que ainda não se atentou com sinais de fiscalização. Mais de 100 multas já foram registradas. Nem todo mundo que passa pelas rodovias 174 e 319 respeita a lei. E a determinação ainda causa dúvida aos motoristas. Eu sou contra, porque é o seguinte, porque a noite nós já vivemos aí encandeados com esse farol. Agora vem o dia de novo, quer dizer, nós trabalhamos dia e noite com essa situação aí. É melhor para o trânsito, para evitar acidente. As fiscalizações foram intensificadas próximas aos postos da PRF nas rodovias. Em apenas três dias de vigor da lei, muitos motoristas já foram multados. E mesmo assim, tem condutor que trafega com o farol baixo desligado. E outros não sabem qual tipo de farol usar. Tem um caso muito peculiar da luz de neblina, que é aquele farolzinho que fica embaixo, que os carros geralmente usam ele ligado. Ele não substitui farol baixo, tá? Farol de neblina, ele estiver ligado, tem que estar de qualquer forma com o farol baixo ligado. Então a gente sempre fala, da mesma forma como você circula à noite, você deve passar a circular agora de dia. Farol baixo ligado o tempo todo é a dica que a gente dá. Segundo especialistas, o uso dos faróis nas rodovias durante o dia permite que os veículos que trafegam em sentido contrário sejam vistos a uma distância de cerca de três quilômetros. Sem os faróis, a visibilidade cai pela metade. E aqui na capital, a lei também começou a valer. Basta olhar o trânsito para perceber. Tem muito motorista desrespeitando a lei. Alguns, por falta de atenção mesmo. Eu tô sabendo, só não tinha me lembrado. É, tem que estar muito atento, viu? Na Torquato Tapajós, considerada a AM-010, a cena se repete. E olha, para quem não se adequou à lei, é hora de prestar mais atenção. É que desde ontem, a fiscalização começou a valer também nas rodovias estaduais. Nós entendemos que o que falta aí é hábito, falta de costume. Como foi o sino de segurança, como foi a questão da faixa. Então nós temos que ter também bom senso ao aplicar a lei. Nós não queremos sair multando as pessoas. Nós queremos que as pessoas cumpram a lei e com isso nós consigamos aí diminuir o número de acidentes. E é bom os motoristas ficarem atentos aos locais onde a lei será aplicada. É que existem muitas rodovias estaduais dentro da área urbana e que muitas pessoas não as reconhecem assim. Esta aqui é a do turismo, a AM-450. E quem trafegar por aqui e não obedecer as normas, vai pagar multa e ganhar pontos na carteira. A multa é de R$ 85,13 e mais quatro pontos na CNH. E vale ressaltar, não importa se você vai trafegar só alguns metros na via. Nas avenidas onde a lei está valendo, é preciso cumprir a determinação. A norma é federal e tem o objetivo de diminuir o número de acidentes. É muito comum os pedestres atravessarem rodovias e serem vítimas de atropelamento. Então com a luz acesa, ele vai visualizar o veículo a uma distância muito maior. Então com isso nós esperamos que evitemos aí acidentes e mortes futuras. E o que nós queremos realmente é paz no trânsito. Mas tem motorista que não concorda. Só um pretexto para arrecadar mais imposto, dinheiro, essas coisas. E tem condutor prevenido. É que a partir de agora, para eles, usar o farol baixo é um hábito que começa desde casa. Vai sair logo com ele ligado o dia inteiro, logo é para não esquecer, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.